Se falta dinheiro no dia a dia da sua empresa, pare e repense. Se uma empresa precisa recorrer a financiamentos, é porque a gestão do seu orçamento está falho e é importante entender o porquê. Empresas existem para produzir e vender. O fruto dessa operação deve ser suficiente para remunerar sua estrutura. Situações inusitadas onde falta dinheiro e tenha que recorrer a financiamentos são comuns, mas não devem ser constantes. Nem sempre buscar financiamento é a melhor opção. Antes de tudo, é importante investigar e avaliar os motivos que provocaram a necessidade do financiamento. Às vezes, as soluções ofertadas tendem a ser aquelas de maiores taxas de juros. Os principais fatores que provocam falta de dinheiro e que implicam na necessidade de obter financiamento são Má gestão do fluxo de caixa Vendas realizadas sem os devidos critérios Preços de vendas calculados incorretamente ou sem estratégia Retiradas pró-labor em valores superiores à capacidade da empresa Custos fixos elevados Vendas abaixo do ponto de equilíbrio necessário E Má gestão dos estoques Está descapitalizado e pretende fazer um financiamento? Se a empresa está descapitalizada, precisa analisar se o financiamento é o caminho. Pegar dinheiro de terceiros significa que um dia precisará devolvê-lo. Antes de tudo, busque outras alternativas. Estimule a venda com produtos que estão em estoque. Procure vender bens imobilizados que não sejam úteis, como máquinas, veículos, entre outros. Reveja sua carteira de contas a receber. Você tem clientes que não pagaram a conta? Tente cobrar. Afinal, é um dinheiro seu. Os sócios possuem bens e podem abrir mão? Faça um acordo para usar esse recurso na empresa. Utiliza com frequência os limites bancários? Os juros bancários, como os de conta corrente e de cartão de crédito, representam o dinheiro mais caro do mercado. Estes recursos existem para atender a emergências de curtíssimo prazo e não para fazer parte do seu capital de giro. Você utiliza a antecipação de recebíveis? A antecipação de recebíveis implica em risco dobrado para a empresa. Ao antecipar títulos, caso o cliente não pague, você terá que cobrir o déficit na sua conta. Por outro lado, esta prática poderá ser uma boa opção para os casos de clientes idôneos, que pagam pontualmente seus compromissos. Quer financiar para pagar contas? Se a empresa tem títulos a saudar, mas não tem dinheiro em caixa, melhor é negociar com os credores para amortizar os valores. Mas, é importante que esta negociação aconteça antes que estes valores estejam vencidos. Depois, é mais complicado. Sucesso na sua empresa e nos vemos em breve! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!